...de chegar e olha, eu quero aproveitar e fazer uma homenagem, parabenizar o Quirino Filho, porque hoje no Brasil, o trabalho que o Quirino faz é espetacular, é um grande talento. Se você precisa de alguém para te acompanhar, por exemplo, como já aconteceu no Boa Noite, Bom Dia, seja teclado, seja cordas, seja percussão, o que o Quirino sabe de música é brincadeira. Então, tem que ser realmente homenageado em nível nacional, porque é um dos grandes músicos, além do talento na voz espetacular, um grande cantor, é um músico espetacular. Parabéns pelo seu trabalho, você sabe que eu sou seu fã, né? A gente falar isso, evidentemente, aqui para todo o Brasil, não é novidade, eu sou fã mesmo do Quirino, e quero parabenizar você, dizer que é um privilégio ter você como colega, como grande amigo que já é, mas como colega dentro da Ultrafarma. Na mesma bancada, no nosso estúdio lá da Pernas Vídeo, a maior produtora do Brasil, levando essas imagens da TV Ultrafarma, toda a estrutura, toda a parte de imagens, produção. Nossa, eu estava vendo a produção que o Pernambuco faz através da Pernas Vídeo, dos clipes, das montagens que ele coloca, os shows que ele monta, a iluminação. Equipamento de última geração, que você vê só em emissoras de ponta, a Pernas Vídeo tem, e com o preço, com o preço que você, que está querendo fazer seu videoclipe, pode pagar. Pernas Vídeo é o caminho artista do Brasil, que está fazendo seu evento, está fazendo a sua divulgação, quer fazer um clipe com qualidade, Pernas Vídeo. Essas pernas vão longe! Como eu sempre falo, olha só, é muito importante lembrar que a festa aqui, ela está sensacional. São os funcionários da Ultrafarma que estão aqui hoje, participando. Agora a criançada vai ser homenageada no palco, né, já já a gente vai para o palco. Sidney Oliveira, na nossa vida, é muito importante, porque faz a gente alavancar os nossos sonhos, na verdade. Tanto o meu como jornalista, como o seu como artista. A gente tem que fazer um agradecimento a ele, que está nos assistindo agora, lá direto de Roma, com o nosso Papa, na quarta-feira. Papa Francisco vai receber Sidney Oliveira. Isso é, eu acho que é a grande bênção que ele merece, não é verdade? É verdade, Carlos Malho. E também esse trabalho social que ele faz, esse trabalho, os funcionários, os colaboradores, né, é uma família, todo mundo está aqui com sua família, um dia inteiro de festa para os funcionários, para você que está assistindo em casa também. Realmente, o trabalho que o Sidney Oliveira faz para levar entretenimento, evangelização, todas as iniciativas que ele tem na área social, na área cultural, na área de evangelização, é muito louvável. E parabéns, Sidney Oliveira. Sucesso aí em Roma. Muitas bênçãos para você, Sidney Oliveira. Tá certo. Muitas bênçãos para você, o pessoal está passando aqui na frente, a festa não para, o pessoal está indo para o palco. É muita gente, né, é muita gente. É muita gente, você não imagina o que é a equipe da Ultrafarma, que tanto faz para atender você através do site, através do telefone, através das lojas. A Ultrafarma realmente está no coração da gente, é uma grande família, e eu me orgulho, tenho a honra de fazer parte, junto com o Carlos Malho e com todos aqui da Ultrafarma. Tá certo. Mas vamos voltar para o palco agora, porque a criançada está dando um show agora de dança. Criançada passou aqui na frente, que nem um foguete, os pais levando a criançada. Mas é festa, é esse que é o clima, festa da Ultrafarma. Ultrafarma está no coração da gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 para as pessoas, para os nossos colaboradores na nossa festa da Outra Farma. Obrigado pela participação de vocês, o suporte que vocês dão para a gente é importante, principalmente agora na hora das crianças. Muito obrigado. Gente, obrigado, eu me despeço mais uma vez, agradecer o convite dessa linda festa. É um prazer imenso estarmos aqui, né, João? Mais uma vez. Obrigado, Acácio. Obrigado, gente. Vai lá, João. Galera! Quem é que dançou aí? Quem é que balançou o esqueleto? Olha, ainda tem churrasquinho, ainda tem cerveja, água, refrigerante, maravilhoso sorvete, chequená. Quem é que chupou o sorvete lá? Que delícia! Um beijo lá. Dinhos Caricatura. Quem tiver, atenção, quem tiver o crachá de convidados tem direito a um brinde no estande da CIMED. Daqui a pouco vai começar o sorteio e eu quero avisar ao Brasil inteiro que acompanha a TV Ultra Farma que Pernas Video está levando para você o clima da melhor festa do país, né? A festa da família Ultra Farma. Não vai embora. Pelo amor de Deus, não vai embora que eu estou achando que hoje é o dia de você levar um presente maravilhoso. Olha só, quarta festa da família da Ultra Farma. Nós falamos no meio aqui dessa galera maravilhosa, os funcionários da Ultra Farma que fazem a festa e são o motivo dessa festa. Estou com uma das grandes responsáveis pelos sucessos da Ultra Farma. Na verdade, o Cílio de Oliveira sabe que quem faz a Ultra Farma são os seus funcionários. Por isso o carinho é tão importante, né? Que levam para todas as pessoas a possibilidade de comprar medicamento com até 90% de economia. Eu estou falando com uma pessoa que faz parte da infraestrutura de tudo isso. Que você ter todas as lojas, você ter uma estrutura pela internet, pelo telefone, precisa de gente que trabalhe.